Venhou-lhe dar os bons anos, que as boas festas não pude. Venhou a fim de saber, novas da sua saúde. Venhou-lhe dar os bons anos, venhou-lhe dar os bons anos, que as boas festas não pude. Esta casa cheia a rosas, bem perto está a luseira. E voltou-nos desta casa, mais a sua companheira. Mais a sua companheira, esta casa cheia a rosas. Esta casa cheia a rosas, bem perto está a luseira. Daqui de onde eu estou bem vejo, um canivete vai lá. Daqui de onde eu estou bem vejo. Daqui de onde eu estou bem vejo, um canivete vai lá. O Senhor dos Diaz do Sul Amém. Amém. Amém.